Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Novena em honra a São José. Sexto dia. São José modelo dos operários. Humilde São José, que vivendo em pobreza, dignificastes a vossa profissão pelo trabalho constante, e vos sentistes feliz em servir a Jesus e a Maria, com o fruto do vosso suor. Alcançai-me amor ao trabalho, que me foi imposto como dever de Estado, procurando cumprir nisto sempre a vontade de Deus, proteger os lares dos trabalhadores do Brasil contra as influências nefastas dos inimigos de Cristo e da Santa Igreja. Obtende-lhes a graça de santificarem o seu trabalho, pela reta intenção, em tudo conformado com os designios da Divina Providência. Amém. Rogai por nós São José, modelo dos operários, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, que por uma inefável providência, vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Oração final. Glorioso São José, Que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo Encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louve e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal, a quem vos invoca com filial confiança e alcançai-me as graças que vos peço nesta novena. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu paz solícito em todas as necessidades. Obtende-me, finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor. Amém. Amém.